E a Polícia Civil de Arasatuba prendeu ontem à noite um presidiário que fugiu durante uma audiência do Fórum da Cidade em setembro do ano passado. Tá lembrado dessa história? Nós conversamos sobre isso aqui no nosso SBT Interno e mostramos os detalhes sobre o que tinha acontecido e toda aquela repercussão que rolou no ano passado. Bom, o repórter Jéssica Tábuas tá em frente à delegacia e ao vivo tem as informações pra gente. Tábuas, bom dia pra você. Conta pra gente como é que a polícia conseguiu identificá-lo e conseguiu chegar até ele. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o SBT Interior. Olha, as equipes da DISE, que é a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, receberam informações há alguns dias de que o João Wilson Gonçalves dos Santos, de 32 anos, estava vendendo drogas no bairro São José, zona norte de Arasatuba. As equipes de investigadores, então, foram até um cruzamento e flagraram o detento traficando entorpecentes. Ele tentou fugir em uma bicicleta, sim, que viu a viatura, jogou uma sacola no chão, mas o suspeito não conseguiu ir muito longe, viu? Os policiais encontraram com ele seis pinos de cocaína, além de 90 reais em dinheiro, né? Em notas trocadas. Bom, em um primeiro momento, Casa Grande, o homem deu aos policiais um nome falso justamente pra tentar aí despistá-lo. Só que, chegando aqui na Delegacia, ficou constatado que ele era foragido da Justiça. O João Wilson fugiu no fim de uma audiência do Fórum de Arasatuba, depois do descuido de policiais militares que faziam a escolta. Ele cumpria pena por tráfico de drogas em Lavínia e já havia fugido outra vez. O caso aconteceu no dia 27 de setembro do ano passado e a polícia militar fez uma grande operação de buscas aí em terrenos e também em uma mata, inclusive com o apoio do helicóptero Águia. Mas, na ocasião, eles não conseguiram localizar esse fugitivo, Casa Grande. Bom, agora pela manhã ele passou por uma audiência de custódia e já foi transferido pra cadeia de Penápolis. Eu volto com você. Tá certo, Jéssica. Obrigado pela participação. Bom dia, bom trabalho.